Você sabe como se faz um jogo? Os primeiros jogos digitais surgiram na segunda metade do século passado. Hoje, a indústria cresceu e eles estão em videogames, videogames portáteis, computadores, redes sociais e celulares. Enquanto isso, o mercado também abre espaço para produtores menores. Em Santa Maria, existem três empresas que desenvolvem esses jogos. A Imagination, a Luderia e a Decadion Studios. A Decadion Studios surgiu há oito anos atrás com uma iniciativa de um grupo de estudantes do curso de ciências da computação da Universidade Federal de Santa Maria. Esse aqui é o nosso espaço. A gente é formado por umas nove pessoas. Temos um enfoque mais PC e jogos multiplayer. Uma nova empresa que está sendo criada na cidade é a Luderia Jogos Digitais, formada por três sócios. A gente quer fazer jogos, jogos bons, jogos criativos, jogos que a gente gostaria de jogar e jogos autorais, partir de uma ideia nossa e colocar à venda. A gente conseguiu uma vaga na incubadora tecnológica de Santa Maria e a gente acredita que seja um bom lugar para começar esse negócio de desenvolvimento de jogos porque já existem outras duas empresas no mesmo ramo lá dentro. A indústria de jogos hoje é uma indústria que se desenvolveu muito nos últimos anos. Teve um crescimento absurdo. Hoje em dia está se transformando em uma indústria internacional, descentralizada e com capacidade para que todas as empresas possam se inserir no mercado e competir de iguais para iguais. A gente pode ver que hoje em dia a gente está passando de uma indústria de jogos que vendia jogos em caixinha, uma indústria de jogos que está vendendo agora jogos em plataformas completamente web. Realmente não faz muita diferença o lugar físico onde o escritório vai estar localizado porque toda a distribuição é digital. Entre a gente estar aqui em Porto Alegre, por exemplo, não vai fazer muita diferença. Até porque eu vim de uma capital para o interior do Rio Grande do Sul, né? Até por acreditar nessa ideia também. A gente está começando o nosso primeiro jogo. A gente tem previsão de lançamento para dezembro, que a gente tem uma série de ideias. A Decadion já teve diversos jogos publicados. Ela já trabalhou com a Big Fish, com a Big Point, em vários jogos Flash, que hoje estão disponíveis na internet. São mais de 30 jogos. Para jogar os jogos já feitos pela Decadion Studios, você pode acessar o site decadion.com. A Luderia tem alguns protótipos, que você pode jogar entrando em contato com o Felipe Dalmolin no Twitter. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto